E aí, meus amores, boa tarde. Acabei de receber a notícia que Vero Online e Davi Matheus está vindo com o trio Perivotos aqui nos bairros de Marcelo, minha gente. Então, eu tô correndo pra ir pra lá, onde eles estão indo. Eles vão primeiro passar pelo bairro da Jaqueira. Então, vocês aí da Jaqueira, quem puder, minha gente, vim pro trio Perivotos, vamos embora se juntar com a gente, tá? Eu tô aqui, ó, correndo pra ir pra lá. Ai, meu Deus, chega. E é isso, minha gente. Tô contando com vocês. Vamos pra lá, viu? Aí na Jaqueira, o trio vai passar por lá, pedindo voto pro Calada Vence, Rigo Melquias, Davi Matheus, Vero Online e a galera toda. Vamos embora. Gente do céu, Vero Online e Davi Matheus estão acabando de chegar. Tô indo pro Jacintinho. Ela mandou uma mensagem agora, hein? A gente desceu aqui a mensagem. Ela disse que tá indo pro Jacintinho primeiro. Pedir voto lá na, como é que se chama? No trio, né? É, trio que chama, né? No trio elétrico. No trio elétrico. E daqui a pouco, ela vai vir pra Jaqueira. Então, galera da Jaqueira, vamos sair, gente. Vamos andar, pedir, andar. Como é que fala? Minha gente, virou campanha. É, virou campanha, entendeu? A nossa campanha é essa, Rico Campeão. Pedindo voto. Calada Vence. Calada Vence. Ai, minha gente. Ó, e se eu começar a falar, eu já começo a chorar, porque eu tô um pouco emotiva desde terça. Não tá nada ganho, a gente tem que votar. Foco no R7. Voltem, gente. Voltem muito, que a gente precisa de um voto fazer a diferença, tá certo? Lembrem que a mulher saiu por causa de 1%. Lembrem-se sempre disso, tá bom? Já estamos aqui na concentração, ó, esperando. A Pérola e o Davi e o Matheus chegar aqui no bairro da Xandejaqueira com o trio, tá, gente? Pra gente sair, pedindo voz aqui, ó, por todas as ruas da Jaqueira. Então, se liguem aqui quem é morador da Jaqueira. Agora, nesse momento, eles estão lá no Jacintinho. Então, também, galera do Jacintinho, saiam na rua, vão pedir voto com eles. E é isso, mestre. Virou político agora, né? Não, é político agora, velho. É rico. É o voto, o voto real, vai. E sem parar, minha gente, vamos no R7. Vamos no R7. Um voto faz diferença, minha gente. E um voto faz diferença na vida da gente, minha gente. Vamos no R7, pessoal. Foquem no R7.com. Ó, minha gente, o rapaz chegou pra colocar a tenda aqui, na onde o Rico morava, tá vendo, ó? Onde tudo, tudo começou. A gente já começou aqui, tá vendo? Ele morava aqui, ó, nessa casinha. Deixa eu mostrar pra vocês. Não, é profundo. Ele morava aqui nessa casinha, meu Deusinho. Fazia os vídeos dele aqui, ó, nessa rua. Quem não for aqui, né? Quem não conhece. Vai ser aqui o telão, viu? Olha as vizinhas aqui, ó, já. Fazia o telão, tá aqui tudo esperando. Já estamos, né? É, muito bem. Ó, e a outra ali, ó, tá vendo? Vai ser aqui o telão já, já, minha gente. Tem uma paixão aqui, ó, trabalhando. No nosso bairro simples, humilde. E é isso, gente. Pra avisar pra vocês que eu quero ver todo mundo aqui da Jaqueira, né? Meus seguidores que foram aqui do bairro que a gente mora. Vai, eu quero ver todos vocês. Chegou, foi. Cadê? Tá vindo já. Chegou, gente. Eu quero ver. Oh Olha aqui Olha aqui Olha aqui Furação Nossa O campeão Furação Nosso campeão Furação